A gente está com o Rick Nithlin aqui, o medalhista de ouro em 2004, o revezamento 4x100 livre. Rick, como você assistiu o brilho de 100 milímetros, se você já conhece o Cameron há tanto tempo. Foi o primeiro medalhado do Sul na África para homens, na verdade? Para homens, sim. Foi incrível. Eu tenho sido parte desse processo com ele há quatro anos, eu sou também seu agente, ele swum com minha equipe em São África e nós estamos trabalhando para esse objetivo e o final foi a colminação de quatro anos de trabalho difícil, ele fez muitos sacrifícios, ele sempre foi muito bom no 50, mas não tão bom no 100, e durante os últimos dois anos ele está se concentrando em aprender a swim no segundo 50, e eu acho que o segundo 50 foi o que clinchou para ele, no segundo 50, quando ele saiu do turno, com dois ou três estrelas, e foi o poder, e foi o perfil perfeito, no momento perfeito. Na verdade, eu acho que muitas pessoas pensaram que ele morreria no final 50. Ele só foi mais elevado e mais poderoso, e eu acho que é um testemunho aos de sacrifícios que ele fez, ele gostou do 50 e muitas de World Cups, e esse ano não havia a World Cups, muita treinagem, sempre trabalhando para esse objetivo, e isso paid-se. Ok, muito obrigado.